Bom jogo, depois já atua Marquinhos, quem quiser que faça Ai ai, o Mago aqui, bom jogo aqui, futebol do Tubarão Chico e Baia Chico não é melhor começar do outro lado não, não é melhor começar do outro lado não Valeu, valeu Valeu, valeu Baia bem, que boa letra Baia bem viu, vai O Chico, o saque é ali Chico? O saque é no outro 100 reais aqui meu irmão Prato, boa viagem, futebol do Tubarão Chico Chique Baia, Daniel e Diogo. Dois, três, dois. Baia, não rodou não, viu? Avisse pra ele rodar. Na próxima vez. Tem pra tu levantar ou tem pra tu levantar? Não, não. Coisa é tua, Marquinhos. Aí, quem quiser a porta é com o túmulo que vá. Não aguentar a curra. Chique Baia, cem reais. Daniel e Rodrigo, meu irmão. Boa bola, Chico. Boa Baia. Que é isso, Chico. Bom jogo, bom jogo. Daniel e Rodrigo. Baia e Chico, cem reais, meu irmão. Futebol do Tubarão. Que é isso, Chico. Chega do jogo. Boa bola. Bom saque, bom saque. Boa Baia. Que é isso, Chico. Boa Baia. Boa Baia, boa Chico. Boa Baia. Baia tá pendurando. Olha o vento. Meia-meia. Bom jogo aqui, meu irmão. Futebol do Tubarão, meu irmão. Bom jogo. Bom saque, Bahia. Boa bola é essa, meu irmão. Que bola é essa, Daniel. Praia de boa viagem aqui. Futebol do Tubarão, meu irmão. Perdeu. Perdeu. Dá um mergulho com o Tubarão, meu irmão. Perdeu. Dá um mergulho com o Tubarão, meu irmão. 7 e meia. Bom jogo aqui. Rodrigo e Daniel. Baia e Chico, velho. Oito, sete. Que sorte, hein, Bahia. Oito, sete. Oito, sete. 8 e meia, meu irmão. 8 e meia, bom jogo aqui. Futebol do Tubarão, Chico e Bahia. Rodrigo e Daniel, velho. Cem reais. 9 e 8, 9 e 8. 9 e 8. Boa, Chico. Rodrigo tá bem pra caralho. Dez-oito, dez-oito. Dez-oito, dez-oito. Boa bola, Bahia. Boa bola, dez-nove. Bahia tá bem, Bahia tá bem no jogo. Bahia tá jogando bem pra caralho. Bom jogo, bom jogo aqui. Futebol do Tubarão, meu irmão. Boa bola, Chico. Cojá, que porra! Poxa, que bola é essa, Chico? Que bola é essa, Chico? Daniel, vem. Daniel tá bem pra caralho. Que bola é essa, Daniel? Boa! Boa! Baia tá bem, Baia tá foda. Baia tá bem. Que saque é esse, Chico? Três e onze, virou. Daqui a pouco, tô dois fernos aqui de piedade. Eita, o Mago, Marquinhos. É foda, show! Três e doze, bom jogo. Três e doze e treze. Três e doze, bom jogo aqui. Tá bom. Três e doze, bom jogo aqui. 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 Três e doze, bom jogo aqui.